Nesta quinta-feira, 25 de julho, penúltimo dia das festividades de Senhora Santana aqui em Brasília de Minas, é dia do levantamento do mastro. Terminou agora há pouco uma bonita missa na Igreja Matriz, agora os fiéis estão indo até a casa dos mordomos do mastro, que este ano é a Dona Júlia Policastro e família. Eles vão buscar a bandeira com a imagem de Senhora Santana. E daqui a pouquinho, na Praça da Igreja Matriz, o mastro será erguido com uma bonita festa. Vou falar com o padre Fernando Andrade, que está aqui do meu lado, penúltimo dia de festa hoje, dia do levantamento do mastro e uma celebração muito bonita, né padre? É, hoje nós então, como tradicionalmente todos os anos fazemos, nós reunimos todos os pedidos dos devotos Senhora Santana e colocamos nessa bandeira, né, um gesto assim de manifestação de que nós queremos que os nossos pedidos subam com ela até Deus. E vamos fazer isso aqui agora. E temos a família dos mordomos aqui, a Senhora Júlia Policastro, que está nos recebendo. Neste momento então nós vamos levar a bandeira para o mastro de Senhora Santana. O que a gente viu foi toda uma dedicação dos mordomos do mastro esse ano, né, a Dona Júlia e a família aí se dedicaram bastante para fazer algo diferente, bem bonito. É, porque uma das coisas que a igreja precisa valorizar sempre, nós também, a parte estética, né, a liturgia também conta com a estética, a devoção. Então nós temos aqui, né, eles conseguiram trazer de volta através da arte muita coisa recuperada que pode ajudar muito na fé, na espiritualidade, na vivência religiosa do nosso povo de Brasília e de Minas. Qual o significado do levantamento do mastro desse dia na festa de Senhora Santana? Então é o encerramento da novena, né, depois dos nove dias de oração. Então tudo aquilo que foi colocado, os pedidos feitos, então nós colocamos juntamente com a bandeira, né, e levantamos o mastro nessa intenção de que suba aos céus os nossos pedidos. Eu estou aqui com a Dona Júlia Policastro, está sendo homenageada nesse momento, numa bonita festa. Como foi para a senhora essa noite, Dona Júlia? Fiquei muito feliz e gostei demais, achei tudo muito bonito. e nem sei te falar o tanto que eu fiquei feliz, minha família, todo mundo gostou, todo mundo, né, incentivou, mesmo numa cadeira de roda, mas... A senhora veio na cadeira de roda demonstrando toda a fé da senhora. Ficou emocionada? Ficou emocionada? Ah, o som da banda ainda ficou mais bonito essa homenagem, né? Muito bem, muito obrigado, Dona Júlia. Muito bom. Ah, só. Eu vou falar aqui com o Alex Messiano e Policastro, que veio trazendo a Dona Júlia na cadeira de roda, né, Alex? Toda essa demonstração de fé da família. Na verdade, eu me sinto muito... Quer dizer, eu estou a mim e a minha família, todos nós nos sentimos muito lisonjeados, né, envaidecidos por mais ser mordomo, né? Eu me sinto muito feliz, né, por estar aqui junto com ela mesmo, na cadeira de roda, mas ela bem. Toda a nossa família, todos estão muito felizes. E esse momento vocês prepararam com muito amor, muita dedicação. A gente viu aqui uma cascata, muita coisa diferente que não acontece normalmente no levantamento do mastro. Todos nós nos reunimos, né, principalmente, né, Duy, né, que é minha mãe, né, Então, ela teve uma participação muito significativa, mas também, né, pela questão de mãe, também todos nós tentamos, na nossa forma, né, se fazer presente, entendeu? Então, todos nós estamos muito felizes, sabe, assim, por tudo. Família Unida na Fé. Com certeza. Eu vou falar com Duy Verciane, que é filha da Dona Júlia, e dedicou esforços para que esse dia do levantamento do mastro fosse diferente, né, Duy? Com todas essas inovações, chamou a atenção do público, e o Padre Fernando até falou para a gente que o levantamento do mastro precisa dessa estética também, né? Com certeza, Fernando. Eu estou muito feliz. É claro que é uma satisfação muito grande para mim e para toda a minha família. E como você sabe, tem só quatro anos que eu voltei para a Igreja Católica. E como eu sou devota de Santana, a minha mãe é mordoma, eu tinha que procurar fazer o melhor para a nossa padroeira, Senhora Santana. Estou ao lado aqui de Verônica Canabrava de Oliveira, participou desse levantamento do mastro, dessa celebração especial, com muita fé, né, Verônica? Foi muita fé, muita esperança, muita graça que eu recebi, sabe? Sou devolta à Senhora Santana desde quando eu era criança, que a primeira comunhão que eu fiz foi aqui dentro. O que você achou dessa celebração diferente esse ano? Cada vez mais está ficando melhor, viu? Foi muito importante essa festa, tranquei minha casinha e vim praça aqui, mas estou muito feliz com essas graças de Deus, muita graça com esse vídeo. A senhora Santana, a senhora Santana, a senhora de Brasília, de Minas!